oi meu povo tudo bem tô aqui no chile e a pedido de vocês eu vim gravar como vim parar aqui porque o que é que eu tô aqui e assim a gente tá em pandemia como você só me vendo aqui de máscara né e assim para começo de história eu vou falar um pouco tá se vocês quiserem me deixa aqui embaixo nos comentários que eu gravo o resumo completo porque senão o vídeo vai ficar muito 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 longo certo então se você gosta dos meus vídeos se você gosta do meu conteúdo dá um joinha para mim se inscreve aqui no canal tá para você acompanhar nos próximos vídeos e eu vou gravar muito mais também sobre a minha vida no chile né então para começo de tudo é quem não sabe eu sou casada com um chileno então queira sim queira não eu sempre vou ter uma casa aqui em uma casa no brasil né se vocês quiserem posso contar um pouquinho como eu conheci meu esposo enfim todos os detalhes e muitas perguntas que recebi é tu tá morando aonde porque que foi pra aí eu não estou morando aqui definitivamente tá eu não sei se eu posso vir a morar aqui ou não mas por enquanto eu não sei ainda a gente está no mês de setembro eu vim pra cá especialmente para me dar entrada dos meus documentos também porque eu precisava entrar no país antes que vencesse o meu visto né meu visto vencer agora em dezembro então tinha que vir bem antes para fazer todos os trâmites certinho para não perder aí a minha documentação certo eu cheguei aqui em junho estamos em setembro já então já tem alguns meses que a gente está aqui e eu ainda não consegui meus documentos completos né quem me segue lá no achei no chile que é um instagram que eu criei especificamente só coisas do chile eu posto um pouco da minha vida diária do que acontece comigo e a saga aí para tirar os meus documentos né que é muito complicado então é respondendo a pergunta de vocês eu não estou morando aqui definitivamente eu já morei aqui ano passado quem viu meus vídeos no canal já sabe que eu mori aqui há um ano atrás quando me casei enfim morei cerca de seis meses aqui no chile e daí a gente foi para o brasil né porque eu tenho minha casa lá eu tenho minhas coisas lá enfim a minha vida inteira foi no ceará então é não seria para menos e eu não sei como eu falei se eu vou vir morar aqui novamente mas se eu vim é eu aviso para vocês certinho porque é que eu vim para cá e os prós e os contras de viver aqui no chile né porque às vezes não é as mil maravilhas sempre tem alguma coisa que a gente não gosta enfim mas resumindo eu gosto de estar aqui esse lugar que eu estou é no metrô tá tá tudo fechado só tem um búfalo waffles que eu pedi um waffle daqui a pouco vou me chamar vou chamar meu nome ali porque tudo mesmo está fechado aqui ó pegar pra você ó aqui é do lado de fora aqui de santiago tá bem calmo bem tranquilo hoje é sábado mas tem dias que aqui tá lotado de gente ó ali é o meu esposo e o pongo esperando o waffle e assim pessoal eu o rayana é gosto de estar aqui é um país super tranquilo como eu falei para vocês eu vim com o objetivo de tirar meus documentos né para mim não perder aí o meu visto porque o visto é demorado e aproveitando tudo a gente também ficou aqui por conta da pandemia né para o meu esposo voltar ele vai ter que sim fazer uma documentação especialmente declarando que ele é casado e tudo para poder entrar no país porque as fronteiras até o momento estão fechadas tá tudo fechado e outra pergunta que vocês me fizeram é sobre a minha casa para mostrar a minha casa aqui no chile e eu não tenho casa aqui no chile tá gente quando eu saí daqui em 2019 aliás 2020 em janeiro de 2020 a gente voltou para o brasil né aí foi conheceu tudo a pandemia tudo começou mas eu tinha meu apartamento aqui a gente teve que vender tudo vendemos tudo todos os móveis as coisas que a gente tinha o carro que a gente tinha a gente vendeu tudo para voltar para o brasil né por conta dos meus pais por conta de muita coisa e o principal é motivo foi ficar longe dos meus pais eles estavam passando por uns momentos que estavam precisando de mim então a gente veio só que a gente não sabe se a gente vai voltar a morar aqui ou não né é muita gente pergunta também com relação aonde que eu moro e eu moro em um lugar chamado pré-ar que é vizinho a jerico aquário paraíso do brasil né é muito bom viver lá lá eu tô construindo minha casa e em breve eu mostro para vocês mais detalhes tá agora eu vou pegar meu afro que já tá pronto daqui a pouco eu falo para vocês olha isso meu povo que delícia olha aqui ó buffalo aflis você pode pedir um belo de um aflis que vem recheado com nutella com morango é uma delícia o aflis já foi devorado e por sinal uma delícia quem não conhece que vem para cá para o chile e quiser comer é o buffalo aflis eu indico super o aflis é uma delícia e é bem baratinho tá voltando as perguntas muitas de vocês me perguntaram com relação à minha loja rai tu foi para o chile tua loja desistiu quebrou o que aconteceu não a gente minha loja não quebrou pelo contrário está indo super 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 bem melhor do que antes como eu falei para vocês na pandemia as vendas só cresceram cresceram mais de 50% as vendas então tô super feliz e quem cuida da loja enquanto eu estou aqui é minha família né a gente trabalha juntos então quando tem envios quando a gente precisa fazer alguma algum trâmite presencial quem vai meus pais é minha mãe meu pai meus irmãos também então a gente trabalha em conjunto então da onde eu estiver se eu estiver no japão se eu estiver na na grécia na coréia enfim qualquer lugar eu posso trabalhar de onde eu estou né trabalhar com internet é muito bom por conta disso você pode manejar seu tempo é sair de férias a qualquer tempo que você quiser isso pra mim não tem preço né super super válido outra pergunta é com relação ao custo de vida aqui do chile muita gente perguntou rai como que é você gosta de viver aí quanto que se gasta quanto é o aluguel aí alimentação e assim pessoal eu tenho um canal específico sobre o chile eu não gravo muito lá porque eu estou em fase de adaptação entre os trabalhos porque eu não sou mil e uma né eu tenho que fazer um cronograma certinho de quantas vezes eu vou publicar lá e publicar aqui então tô fazendo planejamento certinho mas eu vou deixar tudo lá gravado já tem uma lista de vídeos para mim fazer porque vocês me perguntam bastante e eu vou gravar sobre isso sobre custo de vida é quanto que se paga no aluguel água luz alimentação como que eu fiz para tirar os meus documentos enfim é muito detalhe gente é muito detalhe e em resumo é isso né tô aqui por um tempo não sei se vou voltar não sei se vou ficar e é a nossa vida tá assim eu acho que a vida de muita gente assim cheio de indecisões por enquanto enquanto eu acho que a pandemia não não melhorar as coisas né com relação a fronteiras a gente não sabe muito bem o que vai fazer né estamos vendo aí a possibilidade de ficar aqui sim ou de voltar para o Brasil é isso pessoal super beijo e até o próximo vídeo tchau